Aí DJ, balança o velhinho Mas vem curtir o baile funk Trazendo paz e amor, fazendo a dança do velhinho Demorou, mas abalou Pode vir tranquilamente, que esse bonde é sagaz Nos bailes aqui do Rio, o velhinho está demais Pode vir zoar com a gente, dançando no sapatinho Demorou para abalar, com a dança do velhinho Se liga meus amigos, prestem muita atenção O velhinho pede a todos que cante esse refrão Dança, dança, dança do velhinho Dança, dança, dança do velhinho Pode vir zoar com a gente, que aqui não tem caô Somos um velhinho humilde, só pensamos no amor Se você se acha velho e não tem o que fazer Vem visitar o baile funk, é melhor para você É só chegar na boa, na moral, no sapatinho Demorou para abalar, com a dança do velhinho É só curvar o corpo e andar devagarzinho É a nova dança, a dança do velhinho Dança, dança, dança do velhinho Dança, dança, dança do velhinho Nossa onda é diferente É dançar e sacudir os velhinhos na cidade Estão soltos por aí Vamos esquecer a violência e a briga para trás E provar que nosso bonde só tem velhinho sagaz Dança, dança, dança do velhinho Uh 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 A dança, dança do velhinho Uh 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 Vocês dizem que o velhinho fica no sapatinho Ele vai falar às áreas que ele pega um embrotinho É na Nova Brasília, no morro do Engencardim Na favela da Prebose, por isso que é o Camurim Jardim Catarina, Mutuaio, Boaçu É na Vila, Kennedy, Catiri, Jardim Mangu Zé, Garoto, Preventório, Iriri, Sape, Pavão Alvorada, Coroa, do Guarda-Rato, Abolição Formiga, Macaço, é na Chacara do Céu Andara e Rocinha, Salgueiro, Golgó, Borel Roquete, Pinto, Nova Holanda, Bugui, Yugi, Tararé No Campim, Pombo, Alcubá, No Dourado, Faz Quem Quer Essas foram as áreas que o velhinho foi na moral E agora está nos bailes levantando seu astral Dança, dan, dança, dança do velhinho 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 Valeu!